Fala pessoal, tudo beleza? Então, mais uma Minha Puzzles começando, e hoje eu vou trazer para vocês um breve review do QJ Timer. Esse timer que é da QJ, tem um preço bem barato, bem em conta, mas que a gente vê muita gente falando mal dele na internet, e pelo menos comigo não foi bem assim. Eu tenho boas coisas para falar desse timer, ele tem seus pontos fracos, é claro, mas eu acho que se você quer ele para algumas coisas e não precisa para outras, ele pode ser uma boa opção em função do valor dele ser bem em conta. Esse é um vídeo até que eu estava devendo já para o pessoal há algum tempo, mas agora eu tenho mais experiência com esse timer, tenho treinado bastante com ele ultimamente, então estou com mais experiência para poder falar sem medo de errar. Então, esse timer custa por volta de 12 dólares, 11 dólares em lojas como o LightStake, o Albus, tem, se eu não me engano, na Zcube também. Então, ele é um preço bem mais em conta do que o timer da StacMatch, da SpeedStacks, que custa em torno de 30 dólares, mais ou menos, então ele custa metade do preço, ou até menos do que o preço do do timer original, que é usado em competição. Ele tem uma entrada de data, para você poder treinar com ele usando o computador, porém o único timer de computador que funciona com ele é o CCT, o Calcube Timer, que não é um timer muito bom e quando usado junto com o TJ Timer, ele fica com um pouquinho de delay. o time, o tempo fica certinho, mas ele fica com um pouquinho de delay, o que atrapalha um pouco e as funcionalidades do Calcube Timer também não são muito boas, não são tão boas quanto as do Prisma, ou não é tão funcional quanto o QQ Timer que a gente tem web. Então, para você usar e guardar seus tempos no computador, eu não recomendo que você compre o TJ Timer. Mas se você quer ele para treinar para uma competição, para um campeonato apenas, ou para poder medir os seus tempos usando um timer, projetando como vai ser uma competição, eu recomendo comprar esse timer porque vale a pena. Então, ele é bem preciso no tempo dele, vamos marcar aqui, vou tentar marcar um segundo, olha aí, ele fica bem próximo, se eu tentar, claro que tem o meu tempo de reação aqui também. Mas eu vi um vídeo de um americano comparando o QQJ Timer com o cronômetro da SpeedStacks e o cronômetro da SpeedStacks ele apresenta certas lacunas de tempo. Ele marca 91, 92, pulo 93, marco 94, 95, pulo 96, marco 97, 98. Enquanto que o QQJ Timer, ele vai marcando todos os tempos sem ter uma lacuna no meio, o que mostra que ele é um pouco mais, até bem preciso. Claro que a comparação foi feita com uma versão anterior do SpeedStacks, ele deve ter corrigido isso na versão atual. Muita gente fala que esse timer aqui é muito frágil. Eu já tenho ele há um ano e meio, mais ou menos, e ele está durando bem, eu bato com uma relativa força nele, não sou tão delicado, e nunca deu problema, ele nunca desligou por eu ter batido com muita força. Vamos fazer um teste aqui, bati com uma certa força aqui e ele funcionou legal. Então, eu acho que vale a pena comprar, vale a pena o investimento, principalmente se você quer simplesmente ter um timer para treinar para a competição. Então, vou fazer uma solve aqui rapidinho, escolhi o 2x2, que eu não levo tanto tempo, para a gente fazer uma solve aqui e demonstrar. Então, vou começar a embaralhar aqui o meu link pouco, que está de coadjuvante nesse vídeo hoje, embaralhamento de mão aqui mesmo. Opa, já começou a marcar aqui sem querer, vamos lá. Aí, 8.30. O tempo até é bem abaixo da minha média, mas com a câmera na frente e tal, começou sem eu ter me preparado para resolver, creio que está valendo. Pode botar meu vídeo aqui depois no Robux Feios lá no fórum do Cubo Mágico. Mas, foi legal aqui, até comecei do jeito errado, né, devia ter começado com o ponto 2, mas deu para ver aí que o timer funciona legal. Então, pessoal, o KJ Timer, uma boa solução para quem quer treinar e se preparar para os campeonatos, ou para quem só quer medir seus tempos em casa de uma forma um pouco mais séria, como se estivesse em uma competição mesmo. Então, era isso. Pessoal, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, né, se inscreve no canal, dá uma curtida aí, porque ajuda na divulgação do vídeo, espalha para os amigos, curte a nossa página no Face, e vou deixar o link dela lá na descrição do vídeo, e em breve tem mais, o canal agora só tende a crescer, então aguardo a audiência de vocês no meu canal. Beleza? Abraço, pessoal! Beleza? Beleza?